O Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação contra a gripe e influenza para a população a partir dos seis meses de vida na rede pública de saúde. Vamos saber os detalhes ao vivo então com Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. É isso mesmo, de acordo com o Ministério da Saúde, desde o último sábado, estados e municípios podem ampliar a imunização contra a gripe e influenza para quem tem mais de seis meses de vida, isso enquanto duraram os estoques da vacina. Até então, desde 4 de abril, a campanha atendeu somente grupos prioritários, formados por idosos, gestantes, puérperas, crianças de seis meses a cinco anos, povos indígenas, entre outros. Quem desses grupos ainda não foi atendido continua sendo vacinado, mas também fica sujeito à disponibilidade das doses. Para se imunizar contra a gripe e influenza, basta ir a qualquer uma das 38 mil salas de vacina em todo o país. A vacina previne o surgimento de complicações da doença e também evita a sobrecarga das unidades públicas de saúde. A vacina deste ano protege contra a cepa H3, N2 e variantes há mais tempo conhecidas. Para a campanha, o governo federal enviou aos estados e municípios mais de 80 milhões de doses da vacina. Até a última sexta-feira, a cobertura vacinal havia chegado a 53% do público-alvo. Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.